O curso de enfermagem do Centro Universitário Uninorte possui o maior número de alunos aprovados em concurso público. O curso possibilita ao aluno a escolha de horário de estudo, além de práticas de campo e em simuladores. Práticas nas unidades de saúde se iniciam a partir do primeiro ano do curso. E tem muito mais, porque somos mais. Então, faça acontecer, porque para a gente o seu futuro começa hoje. Legenda Adriana Zanotto